Hoje família, mais um vídeo, mais uma aventura para você. Estou aqui no sítio rural, passando aqui, indo para Leandro Ferreira, trazendo para você mais um espetáculo da natureza. Achei esse lugar muito bonito que eu vou mostrar para vocês. Se inscreva, deixa seu like e apoia a família de minadores da natureza. Minha família, um ambiente muito bonito aí, ó. Mas o que eu achei mais bonito foi essa Vitória Regia lá. Olha que bonito. Ela dá umas flores. Ela dá umas flores brancas. Muito bonito, né? Que show. Então eu vou encerrando esse vídeo de hoje. Eu passei, achei muito bonito o local aqui, a Vitória Regia ali. E mostrei para vocês. Se inscreva, deixa seu like. Um grande abraço. Muito obrigado a todos por estar nos acompanhando. no perfil de miradores da natureza. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.